Talvez Flávio Bolsonaro tenha feito a avaliação mais precisa que o presidente Bolsonaro na Assembleia apresentou a pauta que foi vencedora nas eleições, que foi o presidente Bolsonaro sendo muito candidato Bolsonaro nas falas em relação à ideologia, meio ambiente, às reservas indígenas, eu acho que faltou também ele falar mais dos avanços relacionados à economia, da agenda que pretende implementar, que isso poderia atrair avaliações mais positivas em relação ao país. Mas é sobre esse discurso feito pelo presidente Bolsonaro que nós vamos conversar agora com o Rubens Recupero, que é embaixador, ex-ministro da Fazenda e ex-ministro do Meio Ambiente. Embaixador Recupero, boa tarde. Boa tarde. Bem, embaixador, eu queria sua avaliação em relação ao discurso do presidente Bolsonaro. Olha, eu sempre achei que ele ia fazer um discurso para o público interno, né? Antes até da viagem, eu disse isso numa entrevista à Associated Press. E todos os comentários, inclusive esse do filho dele, o senador Flávio, né? Confirmam essa avaliação. É um discurso para o público interno, sobretudo aquele segmento mais engajado, mais militante, talvez os 12%, que o apoiam de uma maneira radical e que esperam dele sempre esse tipo de linguagem. Então, não surpreendeu. Do ponto de vista internacional, foi uma lição de antidiplomacia, de como não se deve fazer diplomacia, porque foi um discurso belicoso, agressivo, tanto no conteúdo como na forma, em diplomacia, o tom de voz, a maneira de falar, a presença ou não de humor na maneira de se dirigir ao público, tudo isso conta. Ora, o discurso dele foi muito defensivo, muito crispado, né? De alguém que realmente estava lá enfrentando um público que ele imaginava hostil, né? Então, eu acredito que ele agravou ainda mais a situação de imagem dele e do país. Antes do discurso, eu achava que seria difícil ele agravar a sua imagem, porque ela já tinha chegado a um ponto extremo de deterioração. Mas eu me enganei. Eu acho que agora a imagem fica pior no plano externo e não acredito que ajude internamente, né? A não ser aqueles que já são convertidos, né? Foram esses que se manifestaram aqui, né? E fora disso, ele agrediu, inclusive, a mídia brasileira, a imprensa brasileira... Internacional também, né? ...o setor da cultura, o setor da educação, etc. Agora, embaixador, pode haver algum impacto prático de tudo que foi falado pelo presidente Bolsonaro? Na verdade, ele reafirmou toda aquela divergência que houve com o Macron. Ele não citou diretamente o presidente da França, mas é claro que estava se dirigindo a ele. Nós sabemos que o embate mais grave foi exatamente entre os dois. O senhor acha que pode haver consequências? Que a gente tem visto pontualmente algumas empresas suspendendo a importação de produtos brasileiros. O presidente Bolsonaro até citou acordo, União Europeia, Mercosul, a possibilidade de Brasil ir para o CDE. O senhor acha que isso tudo pode ter algum problema pela posição de governo em relação ao meio ambiente? Sem dúvida nenhuma. Na minha opinião, os dois acordos com o Mercosul e a União Europeia e o acordo com a Zona de Livre Comércio Europeia estão praticamente em hibernação profunda. Quer dizer, eles não morreram, mas vão ficar na geladeira por um tempo indeterminado. Porque nenhum país europeu terá condições de submetê-los à aprovação do parlamento, a não ser que mude a percepção da posição brasileira nessa questão da Amazônia. Então, quanto a isso, eu acho que os acordos praticamente é como se estivessem liquidados. E em relação a outras questões, sem dúvida o prejuízo vai haver. Eu acho difícil, por exemplo, o Brasil conseguir entrar na OCDE com esse tipo de postura. Porque para entrar na OCDE é preciso ter uma política de meio ambiente avançada, com práticas comprovadas, com efeitos realmente concretos. E, além do mais, você viu que um pouco antes do discurso, 220 fundos de investimento que manobram trilhões de dólares tinham manifestado a preocupação com essas posturas brasileiras. Você sabe, esses fundos não fazem isso por iniciativa própria. Eles fazem porque nos países avançados, os investidores estão muito conscientes das demandas, das cobranças em meio ambiente, em direitos humanos, em direitos indígenas. Então, com esse tipo de discurso, o que o presidente fez foi confirmar os piores temores. Eu acho que a partir de agora vai ser muito difícil ter um discurso que impressione positivamente o investidor ou o financiador de um país estrangeiro. É, muita gente acredita que o presidente Bolsonaro teria de marcar posição na questão da soberania brasileira, principalmente depois da ofensiva de Macron. Muita gente acha que ele foi além do Tom que poderia ter ido. A gente teve até ataques pessoais nessa situação toda. A gente sabe que há divergências na Europa. Agora, o que o senhor pensa em relação exatamente a isso? Que a Europa foi para um acordo com o Mercosul, mas tem uma preocupação muito grande com relação à competitividade, especialmente na área rural, a produção da agropecuária brasileira. Então, o senhor acha que esse acordo sairia, não fossem essas posições do governo brasileiro em relação ao meio ambiente? Olha, existem setores que se opõem ao acordo por temerem a competição em matéria de agricultura. São os setores agrícolas conhecidos, da França, da Polônia, da Irlanda, de alguns outros países. Agora, além desses setores, havia uma ampla gama que era favorável ao acordo de livre comércio e esse grupo que era favorável acaba se tornando antagônico por outros problemas, preocupações de meio ambiente, de Amazônia. Então, eu acho que o que está havendo agora no mundo, sobretudo na Europa, é uma aliança entre dois extremos, os setores protecionistas, que são, em geral, dos partidos conservadores, com os setores ambientalistas, que na Europa são muito fortes. Não é como no Brasil. O Partido Verde é o partido que mais cresce na Alemanha. É um dos que mais crescem na França. Então, esses partidos têm uma força muito grande nos parlamentos europeus. E agora, juntando esses setores diferentes, eu acho que a chance de aprovação desse acordo é muito remota. A não ser que o Brasil consiga, de fato, convencer que mudou. Eu vi aí os comentários de que teria havido uma ação especial agora para combater os incêndios. Agora, é preciso ver se isso não é apenas uma ação espetacular nesse momento. Porque a verdade é que o Ministério do Meio Ambiente está muito enfraquecido. A secretaria que existia para combater as mudanças climáticas, da qual dependia o Departamento de Combate aos Incêndios, ela foi suprimida. Hoje, não há mais nenhum setor no Ministério do Meio Ambiente que se ocupe especificamente disso. Você sabe quanto é que tem de dinheiro para combater incêndio no Ministério antes desse novo aporte de recursos? 300 mil reais. É uma coisa ridícula, né? Ok. Embaixador Rubens Recuper, eu agradeço muito a sua participação, os seus esclarecimentos. Uma boa tarde. Boa tarde.